Fala aê, beleza? Eu sou esse, sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft Nossa linda mais série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.7 Com nossos amigos lindos, maravilhosos e estilosos do nosso YouTube Brasil E no vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos fazer uma missão de inspecionamento Da base de todo mundo, uma missão da bigodes Que na real, basicamente, quase dois meses atrás eu fiz um vídeo Dando um rolê por todo o servidor de TopCraft, mostrando tudo pra vocês E vocês curtiram pra caramba, e bom, passou quase dois meses Bora ver o que mudou, mano, vamos ver o que desenrolou de novo aí, eu acho que vai ser uma ideia legal Então, antes de qualquer coisa, se vocês querem que daqui um certo tempo também eu faça isso de novo Ou se vocês gostarem dessa vez aqui, deixa o gostei, se inscreve no canal que é muito importante E se esse vídeo chegar a 30 mil gostei e se nós ganhar 3 mil inscritos ainda hoje Eu vou fazer uma maratona de TopCraft, postando dois vídeos por dia Então, deixa o gostei e se inscreve no canal, só depende de você, hein E aliás, estamos quase chegando a 700 mil inscritos, muito obrigado, de verdade Porém hoje, eu não vou sozinho, eu vou chamar uma das minhas melhores amigas Se não, a melhor amiga, a Nogar Vamos chamar ela que ela tá aqui na bigode, vamos falar com ela aqui pra fazer esse bagulho aí Nogar? Oi, 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 oi Foi bem na hora que eu cliquei Tá bem, amiga? Eu tô bem, amigo, você tá bem? Tô, tô bem, tô bem Seguinte, hoje nós temos uma missão ultra secreta da Associação Bigodes Hum, conte-me mais A gente vai sair e vai espionar, bizoiar, fuxicar todo o servidor Ih, vá, gosto, gosto E digo mais, e digo mais O que nós vai fazer é um tour do mapa pra galera Mas nós vai usar a missão da bigode junto Mas o foco é o tour Tá bom, tá bom Aham, sim, senhor Tá bom, onde começamos, miga? Eu queria começar querendo saber Por que tem a minha cabeça ali? Te matei Bobão Ué, tu que veio de graça? Tá, 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 tá Eu acho que na cidade não Onde você acha que a gente podia começar? Hum, tem o parque, tem... Você já passou lá pela biblioteca do Dan? Não, 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 tudo que é nessa ilha não Eu quero começar, tipo, pra lá, pra lá Pontos que eu sei que é interessante Tem o... A Vila da Irmandade A Vila das Craft Girls Tem a Vila das Periquita Veia Tem a área do Jazz com o Spock, com o Nonô Tem a Bruderage Vamos começar pela área do Jazz? É, tem um tempo que eu não passo por lá Não sei como é que estão as construções lá Vamos lá Soube que ele tem casas novas Vamos lá então, peraí Vem cá, fica parado Fica parado, fica parado Tá Ah, chegamos Foi rápido, hein Foi bom, né, foi bom, né Tá, então... Gostei desse sistema de transporte aí Exclusivo do bigode, gostei É boa, bom, né E o melhor ainda é que Nesse meio tempo a casa do Jazz cresceu, né Oito vezes o tamanho dela Essa casa ficou muito da hora, véi Ô, vou te falar um bagulho A minha vida toda De youtuber Eu vivi pra ver o momento Que eu ia ver o Jazz construindo Na minha frente Cara, isso é da hora, né Isso é da hora Ô, eu sei que é meio nada a ver Falo isso aqui em vídeos e tal Mas é bem uma frase do Delete Transforme seus ídolos em seus amigos, mano Isso é da hora, né Isso é da hora, né Isso é da hora, né Ó, louco, louco Da hora, profundo Mundão girou, mundão girou Tá Hum, isso aqui O que é isso? Isso aqui é o do Comidas, mano Eu vi no dia do enterro Foi triste Teve Fs? Teve Meu Deus É, mas aí aqui, ó É a nova casinha do povo Cuidado pra ninguém refugir Pode, então não Dá licença, dá licença Os Sasukidas Por que Sasukidas? É de Sasuk, Sasukidas Acho que é Sasukidas que fala Tem o Dinnerbone A gente tá faltando nozg Eu acho que eu esqueci de trazer a name tag Tem um jague aqui que é o que trouxe Tem um que você trouxe? É Eu soube que ele abriu uma loja de jague Vai que ele já vendeu Não, 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 não O meu é pra ficar aqui Tá, tá Será que a gente já pode ir na casa dele? Vamos ver a casa dele Eu acho que eu quero ver por ele Caraca, você falou que a gente ia fazer um tour Na uma invasão Não, mas, ô Podia ser da bigode, você esqueceu? Tá bom Caraca, ô Bom, né? Caraca Limpa, né? Organizada Diferente de algumas casas aí Tipo a sua, né? No caso, falando Ah, é que você vai roubar E que os baús estão todos organizadinhos Tá, tá, tá Não tô usando esse assunto, não Ó, não é de assunto Aqui, ó, a casa do Jess Aparentemente não está totalmente completa Mas as partes que estão completas Estão, 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 estão boas Estão muito boas, né? Ah, tá bonito, velho Tá bonito Bem diferente do comum Eu acho que isso é legal Eu gosto disso Ah, sabia que ele comendou um carro comigo? É, eu tô vendo o atraso dos carros aí, né? Tô, eu comendei o Fusca também Ele vai fazer 15 anos O seu, as peças da China já chegou Só falta montar o carro agora Mas, ô, mas sério Falando sério aqui Ele falou bem assim pra mim Não, cadê o meu livro? Deixa eu até ver aqui O Jess falou assim pra mim Ah, eu quero um cyber carro Na frente da minha casa Que vai ter uma rua Então eu falei, mano Como é que vamos passar uma rua da cidade Que é mais de mil blocos pra cá Eu não esperava por ele fazer a própria rua Ah, mas ele é... Como é que chama? Entra na velocidade da luz Faz pisc, pisc Aí chega aqui, entendeu? Justo, justo Gostei, gostei, gostei Gostou do meu desafio Muito bom, né? Muito bom Muito bom, muito bom E vamos de próxima casa Sabe o que é essa aqui? É do Spock? Acertou, acertou E tem alguma coisa ali em cima Vamos começar por lá por cima Vamos ver o que é lá Bando de curioso Eu acho que é só um lugar pra ficar FK, me parece Não, é um portal Tem um portal Ué, tá Deixa o portal lá então Acho que é pro portal sincronizar só aí Deixa eu ver, deixa eu ver Você vai entrar lá? Entrei Deixa eu ver aqui Tem coisa aí? Tem Hã? 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 É, mano Tem um jardim muito louco aqui, ó Tem um overworld no Nether Que da hora Mano, ficou muito bom Cara, que rolê aleatório Eu gostei demais Mano, eu não esperava por isso definitivamente Eu nunca esperaria por isso na minha vida Eu também não Tá vendo? Tá vendo? Curiosidade é legal É, mano, Spock Nota Lé, parabéns Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Peraí, deixa eu ver Até subir essa escada aqui Depois das aqui, né Agora, agora tem que explorar tudo Fiquei curioso Não tem nada Vamos voltar, vamos voltar Tá bom, tá bom Ok, essa é a casa de verdade agora, né É, agora é a casa de verdade Aquela lá era um mundo paralelo dele, né Aqui, ó Entendi, entendi Tá, a casa dele Eu não sei se mudou muito Desde a última vez Deixa eu ver Não, na real não mudou nada Olha que legal isso aqui É, é Tem sua cabeça aqui Tô falando que é troco de bala, amiga Caraca Ah, velho Não, não Isso aqui foi uma troca justa Foi no dia que eu peguei a cabeça dele aí Eu doei a minha também E, ó Já percebeu que essa cabeça aqui do Endremite Parece o Among Us É verdade Among Us Ó, vamos deixar aqui Pra ele não achar aqui Pra ele não saber que nós vêm aqui, né Mano, eu achei muito da hora Essa escadinha Gostei, gostei Da hora, né Da hora, né Tá Aqui na frente Nós temos uma das minhas casas Favoritas do mundo Sabe por quê? É a casa do Nonô Eu adoro o Nonô Eu gosto muito do Nonô Eu gosto de filha do Nonô É Top 10 pessoas do universo pra mim Você gosta dele E vai invadir a casa dele Ele deixa Pior que ele deixa Ele fala Pó, invadir Pó, pega o que quiser Sabia? Ah, então tá bom Então eu vou pegar tudo aqui Vou pegar esses fumes Não, mas ele falou pra mim Não, pra tu É, mas eu sou o bigode também É isso aí Não, mas ele não fez parceiro Que é o bigode Ele fez com o comigo LG Que é o bigode E eu sou o bigode Então eu também posso Tá, tá Justo, justo Tá, a casa do Nonô Não mudou nada Tem nome Na real Do último tour pra cá Mudou uma coisa Na casa do Nonô Porque a casa do Nonô Basicamente era essa casa Aqui da selva Só que era a base inicial dele E como ele não estava Sentindo seguro Ele mudou de base Você viu a base nova dele? Ah, debaixo d'água É, vem, vem Vamos ver Aqui, ó Mano, o Nonô Tem uma base Dentro de uma cúpula, mano Que da hora Olha isso E aqui, ó Chegando aqui Temos um aqueduto Pra poder fazer as coisas na água Mas essa área aqui Tá sem água, meu amor Ele fez uma forma de pesca Mano, isso aqui Tá muito lindo, velho Isso é muito bom, né Eu achei mais legal Que ele usou aquele vidro Que não passa luz Por que ele usou? Não sei, mas eu achei Que deu um charme muito bom Sim, sim Ficou charmoso Sim E você vê que não acaba por aqui Dá pra descer aqui, ó Que isso? E aqui é o sistema De baú do Nonô Tem mais baú do que ele vai pesar Na vida toda E é dentro da água E é bonito Eu adorei Nossa, que stonks, velho Oh, muito da hora, né Muito da hora, né Muito mais inteligente Que aquilo lá da prefeitura Que tem a escada Que não dá pra subir Verdade, né Verdade O Nonô mandou muito Nesse bagulho da água Por falar nisso A gente vai ter mais coisa Dentro da água Da parte do Nonô Pra ver aqui nesse tour Dando esposa de Nonô Nonô, Nonô top Nonô top Aliás, saindo da base do Nonô Já tem mais uma base Muito legal pra gente espionar Que é a base da Cherry Ih, gosto Mano, a casa dela é muito linda, velho É muito legal, né Sabia que durante o meu último tour Ela tava construindo a casa? Caraca Tem tempo já Tem dois meses Tem dois meses Vamos ver como que tá ficando aqui Ó, ó, ó Por que ela tem uma cabeça de coelho dourado? Ih, rapaz Ih, rapaz Dúvidas Mas vou elogiar muito a cama dela Que é roxa Eu amo coisas roxas Então parabéns, Cherry Muito bom, xereja Tá, fica bonito Concordo Concordo É, 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 é Argumento Argumento Piso soja aqui Tudo bonito Tudo bonito O que é isso? Deixa eu fechar a partinha aqui dela Ah, o que que tem aqui atrás? É os fundos da casa Então vamos sair pelos fundos E vamos ver o que tem pra cá O que você acha que tem aqui tanto? Uh, tem dois furenal Como que fala? Furenal Como que é? Fala, me ajuda aí Tem dois lápides aqui, amigo Dois lápides Ah, é Tem dois lápides, então Descanse em paz de luzinha Descanse em paz Descanse em paz Periqui do Sinome Descanse em paz Descanse em paz Ah, F Vários Fs nesse turno Já teve três Fs agora Nossa Uh Que destesas Cavalos milionários Esse é o meu cavalo Ele veio parar aqui, mano Como tu sabe que é teu? Porque ele era dessa cor E tinha uma armadura de Dima Ah, foi teu cavalo mesmo? Sim Ele tava perdido Tipo, ele soltou da cordinha E eu nunca mais deixei ele Ah, mas se ele veio pra cá Ele acha que ele tá mais feliz aqui Acho que tem que deixar ele aqui Eu também acho Fica aí, filho Pode ser por aí Com o negrama Char Que que tem aqui Ó, tem aqui Só lotes aqui Uh, que bonitinho É fofo, né? Caraca, mas tá pouco espaço aqui Ó, agora pra cá Tem um bagulho legal Aqui, a Malena Ela quer fazer um torneio de boxe Ela até me contratou, sabe? Deixou uma placa pra ela falar comigo Basicamente, tá ligado as Olimpíadas? Sim Ela quer fazer um torneio de porrada De porrada lá nas Olimpíadas E daí, ó Ó, ó Queria dizer, queria dizer Queria dizer que depois do, tipo, PVP lá Eu tô com o da Rick Eu estou me sentindo preparadíssima Não, tá forte, tá forte O braço tá grossão Ela tá mais que o meu até, ó Eu tô com a esquinha errada Sai, zumbi, sai Ó, pra cá Ela tem as tartarugas Uma época atrás É Eu não sei se é a tartaruga da Cherry Da Malena ou da Moon Mas um tempo atrás Eu até cheguei a usar elas aqui Daí eu fiquei mó felizinho Por causa que tinha a tartaruga Que tava precisando Eu aprofiei Como assim usar elas? Meu Deus, você usou as tartarugas É que se você dá alga pra elas Elas só tem ovinhos Eu precisava dos ovinhos Pra fazer uma farm Nossa, cruel, cruel Por que? Não, cruel nada Eu alimentei elas Roubou os filhos Roubou os filhos das tortuguitas Não, não tinha filho não Não tinha filho não Aqueles ovo de galinha lá Que não tem filho, sabe? Agora a tartaruga põe ovo de galinha Não é? Não tava com o dinoto Então, gente Aqui, ó Subindo essa árvore Temos aqui a casa na árvore da Malena Que por sinal É muito legal saber Que tô na mesma série Que ela, tipo Caraca, que da hora, né? Epa, subi muito Calma, amiga Nesse andar Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui o sistema de baús dela Como você pode perceber A diferença do sistema de baús dela Pro do Nonô É que o dela tem seis baús E o do Nonô tem seis centos, né? Ó, mas eu acho que Um tem o necessário Ela tem utilidade aos baús Ela tem utilidade aos baús Então, e todos os baús dela Não estão cheios Significa que Ela é organizada E o Nonô exagerado Ou ela é mal organizada E o Nonô sofisticado Temos dois mundos aqui Qual que você acha que é o meu? Eu acho que Essa casa aqui é conceito Ele tá escondido debaixo do mar E ela tá escondida no mato Caraca, eles são tipo opostos, né? E, ó Tem vários papagaia aqui Mais prequito Tem uma cama vermelha e azul Vermelha é boa Sabe por quê? Cama Raí Só tinha essa antigamente no mar Oi, eu só Eu não jogava Minecraft nessa época Sério? Eita, eita Não tem ela Não tem ela Não tem ela Olha, ó Tem uma cabeça Que que eu não tenho Você não pode roubar, amiga Você não pode Eu vou solicitar Eu vou solicitar Isso, você pode Você pode E, ó Atravessando essa ponte Aqui na casa da árvore dela Tem uma área muito sofisticada Com nada É uma árvore Uma área pra você poder ver A árvore e tudo mais E a vista É conceito Você não tá entendendo O conceito natural da coisa Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Ah, muito bem Muito bem Tá, agora Eu tenho uma casa Que eu tenho certeza De quem é Sem ter que olhar O nome da pessoa Nem nada do tipo Eu vou te provar A casa da Mooncase Eu tenho certeza Que é dela Tenho certeza Que é dela Uma caixa de terra Sim Moonthel Viu? Falei, 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 falei Não deixa fugir Não deixa fugir Tá bom 3, 2, 1 Coi, coi, coi Pode vir Pode vir A casa dela é um pouco Legal Diferenciada Diferenciada Bebidas Eu gosto dessa casa De verdade Eu realmente moraria aqui Eu gosto aqui de verdade E tem a cama raiz Tá faltando uma cenoura Tá faltando uma cenoura ali Você tem a cenoura Onde? Ali Pronto E tem mais plantações De cenoura aqui Ah, esse nice Eu gostei Gostei É, uma bela vila Eu diria E, ó Olhando pra lá Tem uma farm de tridente Vamos mostrar brevemente pra você Eu acho que eu nunca fui nessa farm É, é do Noido House Um quadradão, né Parece uma geladeira É, mas os bichos Fauna lá embaixo Vem pra cá Eu sei que ele fica aqui Nessa casinha aqui Deus, bicho, nasce E cai tudo pra cá Traído pelo ovo de tartaruga Afogado também é traído Por ovo de tartaruga? Sim, porque eles são igual Zumbi Zumbi é traído, entendeu? Ah, interessante É legal, legal, né? Bom, não vamos ficar na farm Que tem muita pessoa lá E não vai servir de nada Então vamos de craft girls Ih, tem certeza? Tenho Tá, antes Vamos parar nessa lua aqui voadora Ó, essa lua aqui é muito legal, velho Eu gostei muito quando o Fock fez O Fock fez Ó, eu não vou mentir não Que eu gostei muito Eu acho o Lua uma coisa muito bonita Então eu aprovo totalmente aqui Só que ele não decorou Não Não, mas o que importa É que de casa dá pra ver E daí o design está lindo E tem vários gols aqui, ó Na real Nossa Tem Elidra sobrando E, nossa, tá cheio de Tem cara aqui Cabeça de pessoa Não rouba, amigo Você é do bem, amigo Você não rouba Não, não vou roubar não Imagina, só tô comentando Que isso Mas achei legal Achei legal Caraca, eu não sabia Que tinha esses aqui E tem uma saída Que conveniente Bom, vamos pra esse templo Maia aqui debaixo Primeiro Eu nem sei o que tem nele Vamos Se eu não me engano Ele é uma fornalha industrial Ah, faz sentido Pode usar Mas tem que abastecir com combustível Bote para sair no carrinho Com o baú Ah, aqui Eu vou sentar uma cenoura dourada Duas, vai Foi Não funcionou Tô brincando, tô brincando Ah, uma fornalha normal Quando você ativa o carrinho Ele vai e volta Fica esperando os itens E pega o resultado embaixo E por sinal Alguém esquentou tijolos Ferro Cobre Corante verde Ouro E não buscaram Mas esquentaram Nossa, velho Se eu soubesse Eu vim daqui Tava doida procurando tijolos Segui pra minha fazenda Você ia roubar então? Não, ia pegar emprestado Pegar emprestado Tá Pegar emprestado Tá bom Saindo dali Temos aqui a casa do Foca Apresenta ela a você Mano, o Foca tem 30 mil casas Olha só Eu tô ficando desconfiada De sair Porque o funcionário do prefeito Que dorme na cadeia E tem três casas assim É estranho isso aí Aí tem coisa, né Aí tem coisa, né Mas o louco O louco Casas Conceitos Conceitos milionários Caraca Não esperava Não esperava Definitivamente não esperava E eu gostei que eles fossem blocos de cogumelo Acho muito lindo Uh, tem uma casinha que a gente me mostrou Amiga Onde? O A gente tá deixando as portas abertas, né Amigo Fecha aí, fecha aí Fecha aí Nossa, e casão esse daqui, né Mano, essa casa tá muito linda Eu acho que é Uma das minhas preferidas do servidor É hype nessa casa? De quem que é? Você sabe? Eu acho que é do Never Eu acho que alguém construiu pro Never Não, agora eu não sei Calma, eu tô confusa Não, o Never fez uma casa lá longe Mas o que dá pra notar Que o interior dela é muito bonito, né É bem clean o design, né É o Mini Never Eu acho que é dele mesmo A única coisa que eu não entendi muito É esse design clean Que ele fez dentro da casa, né Que é tipo, vazio, sem nada Ah, ele só não teve tempo de se mudar ainda É verdade, né Até porque ele tá trabalhando nas Olimpíadas, né Exatamente Nossa, é verdade Toda vez que eu entro Ele tá lá mexendo nas coisas Tadinho, deve estar cansado, né Tá trabalhando, menino Vamos planejar uma surpresa pra ele Vamos Eu vou deixar uma cenoura dourada aqui pra ele de presente Nossa, ele realmente vai achar isso muito rápido Acho que vai ser instinto Ele vai entrar na casa dele e falar Olha, exatamente nesse baú Pegar um presente É que, ó Ele tá trabalhando lá Ele vai ficar com fome, amiga Eu vou deixar outra aqui Falou e fez igual Incrível, incrível Ó, voltando pra parte do Foca A gente esqueceu de mostrar a van dele Sabia que ele tomava a van do Breaking Bad? Ah, sim Tem várias, né Espalhou pelo Ele espalhou mais de uma Eu sei que ele tem umas pipa aqui dentro De estimação Aqui, ó As duas pipa dele É muito legal Miga, vem, miga Vem cá, puxa, tomou Desculpa, eu caí Ai, calma aí Olha as pipas dele de estimação Ai, me mordou Por que você teria uma pipa de estimação? Não, ele tem duas Não dá nem pra levar pra passear É, é É bonitinho O olho dela é fofo, né É mais bonito que o seu Ah, meu olho é mó bonitinho Rosa Para Tá com inveja, né Tá com inveja, né Ela tem tanto inveja do molho Que até pintou o cabelo na mesma cor Não Eu pintei Eu pintei Na minha defesa Eu pintei o cabelo Antes de te conhecer Minha defesa Você me copiou Bom, e de quem que essa é casa aqui? Casa do Vida 1 4 4 P O imoral Imortal Errado, errado Imortal Tá, tá Quer um óculos comigo? Eu tô apresando? Tô apresando? Tá, tá Casas, casas Tem uma cor Gente aí, boa no telhado Conceito Conceito Conceito, uma netherrack ali Conceito E uma cabeça de aldeão Bom, bom, bom Diferenciado É, eu realmente fico sem palavras Pra descrever o interior dessa casa Ih Mas a casa ia ser bonita O interior disso aqui O que que é isso? Eu não faço ideia Ah, é a casa do zumbi Vamos deixar ele Vem pra cá Não Eita Tá Tá, e agora, e agora Vamos terminar esse lado aqui, ó É, vamos nos bagulho aqui Pra passar por esse lado tudo aqui Ó, subindo aqui Tem uma coisa que é do Lopera O Lopera fez uma farm de cana Muito boa E eficiente E de trigo também, né Sim, eu gostei muito dessa torre também Foi muito legal Então, então Ó, e tem uma decoração Que parece um bigode, né Será que ele gosta dos bigodes? É, eu não vejo um bigode aí não Mas tudo bem Bom, vê quem quer Se de verdade, vê Mas, nossa Ó, eu sabia que até hoje Eu não sei fazer esse bagulho aqui De villager que planta automaticamente Pra gente Eu nem sei se eu sei Eu acho que eu sei Mas se eu sei, eu não sei Justo, justo É que eu nunca fiz Mas, bom Ele tem uma farm aqui muito boa Que além de ter sempre muita Muito trigo Sempre tem muita cana também Então, como vocês podem ver O Lopera é um menino rico Menino rico Mano, tem quatro detritos aqui Eu acho que nem lembro da existência disso Nem lembra Nem lembra Mas aqui é bom Nem nós vamos roubar Não vamos roubar Aqui já era tanto Que se não me engano As farmácias estão até desligadas aqui Porque estavam todos os baús Interessante, interessante Sim, sim Vindo pra cá A gente tem a casa do Danrique Número 1 A primeira casa dele Sim, eu acho que não foi só A número 1 dele Mas foi a número 1 do servidor, véi Verdade, né Eu lembro que no primeiro dia Eu tava limpando a ilha da Irmandade Com os meninos E ele já tava construindo essa casa aqui Uhum Ela tava um quadradão Parecia um hambúrguer Verdade, né Mas é boa Bem bonita Lá por dentro é legal também Uhum Tem um villager bugado Tem tudo que uma casa precisa, né Mesa de encantamento É real uma casa boa de início de jogo Cachorro, cama, baú, armadura Ferramentas É boa, é boa Nossa Essa área é uma área bonita, né amiga Pior que as partes do Elquim As partes meio que, né Ainda bem que eu construí minha casa longe, mano Porque olha isso, véi Olha esse portal Que lindo Mano, o portal do Elquim é melhor que eu, né Ah, mas esse mapa é melhor que tu Pra que inimigo, né Bom, chegando aqui no castelo gigantescamente lindo do Elquim Temos aqui de primeira mão A farm de fungos dele Que eu sempre uso junto com ele Que nós é vizinho, nós dividimos fungos Eu acho que eu nunca vi aqui A Mara é meio, meio A Mara é a mais secreta, né Não é mó lindo aqui, né Direto, direto com o Elipis de fungos A gente vem e pega aqui e replanta Ô, mas sabe qual que é o bagulho? O Elquim veio na minha porta Bateu na minha porta e falou Ô vizinho Tem um fungo do Nerda pra emprestar Depois eu devolvo Deu, claro Dei um meio bag de fungo pra ele Ele fez isso Nossa, usou bem, usou bem Pessoas normais só plantariam fungo e devolveriam O cara lançou isso Mano, o Elquim é brabo Muito bom, muito bom Sim, sim, sim É bigode, né O Elquim é bigode, então tem que ser bravo É o Elquim é bigode O Elquim é bigode E, ó, descendo aqui nessa parte da casa dele Tem uns mini almoxarifados, né É todo o sistema de baú dele que fica aqui fora Sabia que todos os itens dele ficam aqui? Sim, mano Ele tem uma bagunça organizada Isso é tão satisfatório Porque você olha e pensa Nossa, deve estar tudo bagunçado Mas aí você abre as bautas Tudo mó organizadinho, velho Sim, eu acho muito legal E é o legal também Porque como ele é builder Ele tem que deixar tudo bonitinho Ele dá uma utilidade pras coisas bonitas, né E, ó, descendo aqui Aqui é legal Aqui é onde dá pra farmar aquele Aquele espelho tema Ai Boa, amigo Destrói a farm Não quebrou não, não quebrou não Ai, tem uma vaca de ponta cabeça ali Coitada Salve Bom, aqui é uma caverna mais simples Ele falou que é só pra pegar espelho tema mesmo E, amiga, cuidado Interessante Gostei Ai Sem querer, sem querer Juro que você tem que querer Aham, aham Ô, quer ver o barco do Alquinho? É, mano God, muito God, velho Muito bom, né Muito bom o barco do Alquinho, né Vamos lá ver Tem um canhão do barco dele Ah Só tirar Podia fazer um barulhinho, não sei Mano Ô, tem uma placa ali que tá escrito Saga arragada Tá É o que? Também não sei Caraca Caraca Livro dos membros Ah Que legal Da hora, né Da hora, né Muito bom, muito bom Ai, amigo Tem até o Creeper Bó Paz ali Viajando no barquinho É, ele é fofo, né Ó, peraí O que tem aqui em cima? Mais nada Aqui não tem nada Então, ó Eu percebi nesse meio Tempo Que tem um farol E tem uma casa ali Vamos, vamos acabar Com esse lugar O que? Só nós não chega Em nenhum lugar Uh, olha aqui Olha aqui Ai, ai, ai Tem um cavalo Uma área fofa Gosto E sabe que é legal? Ele fez essa área aqui Decorada Pra farmar musgo E ele deixa bonito Mesmo assim, né Musgo novinha Olha que é genial Gente É capricho demais Capricho demais Ó, vamos naquela casa ali Ó, aquela ali é do Rimaro Vamos também Mas nós nem entramos Na casa do Alquinho ainda Ah, não Meu Deus Tem tanta coisa Não Isso aí As coisas é Agora é a casa Agora que é a casa do Alquinho Ah, mano Seja bem-vinda A casa do Alquito Meu Deus É esse sofá, véi Saber que eu saí da cadeia Eu precisava me trocar Alquinho Deixa eu me trocar aqui No quarto dele Meu Deus E a cama é roxa Interessante Ah, mano Guarda a roupa Tem um mini Alquinho Tem um mini Alquinho É que o Alquinho Aqui o Alquinho também é broderagem É o Alquinho também é broderagem Esse cara é rico É verdade, é verdade Bom, subi Muito bom Eu ia falar que eu gostei desse lustre também Tem lustre É chique aqui É, o Alquinho é alta classe Alquinho é alta classe Cadê? Vamos ver aqui O andar Que isso, véi Que escada perigosa Ué, não consegue subir? Ó, aqui tem uma salinha Que dá pra conversar Tem reuniões e tudo mais Então vamos conversar A gente tenta aí Nungar Tenho que falar contigo Parece a Vintão O quê? Parece a Vintão Pronto Nunca foi tão fácil Obrigado, amiga E bom Terminando de subir aqui, ó A gente chega no telhado Na base dele No telhado não É uma área que tem um ardeão Que é a Cláudia E ela vem de toque suave Ah! Liga De novo, amigo Você se tem aqui na casa do Alquinho? Tô com dificuldade Essa escada é muito perigosa Pra ver aqui Ó, aqui tem a Cráudia Que a Cráudinha Ela troca toque suave Que pra um Builder Querendo ou não É mais do que um ótimo encantamento Né, vamos combinar Interessante, interessante Sim E aqui tem uma coisa engraçada, ó Se você subir aqui Vai dar uma areazinha aqui Que tem uma mesa do Alquinho Tudo mais Umas coisas dele E se você subir aqui de novo Tem um menil Eu não sabia Tem um menil Ótimo, aqui é fofo Ai, um menino Fino Fino Fofo Fofo É, amor, né Ó, deixa o recado Deixa o recado pra ele, ó Nossa, amiga Eu sou muito bom em escrever aqui, ó Só as palavras completas, olha Nossa, senhor Tá sabendo legal, hein Tá sabendo legal Muito bom Ó, que parte que interessa, né Ó, vamos subir aqui nessa escada aqui Que entra a parte da saída da casa dele Tá Misterioso, porém legal Então, e ó Estamos aqui No topo Mano, muito bonito Mano, a casa do Alquinho Definitivamente é a minha favorita do servidor É, eu também gostei Achei mais conceito Que a do Neve É, bem conceito, né Bem conceito, né Vamos ver aqui a casa do nosso humano Himaro O Himaro Oh, o Himaro constrói bem, hein Sim, velho Ficou linda a casa dele, hein Adorei Pois é, né A única parte chata Que ele não fez interior Mas por fora a casa dele Oh, não Olha essa ideia aqui de negócio Pra segurar as plantas Sim, mas Genial, né O cara Quando o cara é bom O cara é bom E ó E seguindo pra cá A gente vai ver que tem uma árvore amaldiçoada E também tem um farol Vamos pra lá Vamos, vamos Logo atrás dessa árvore amaldiçoada Tem esse farol Sabe quem é o criador original desse farol? Não É o Jazz O Jazz que inventou esse farol E o Diletinho refez E sabe o que é mais legal? Vamos entrar ali pra você ver Peraí, estou chegando Estou nadando Ó Que da hora, amiga Essa placa Ai, mano É muito fofo, velho Tá bom Agora a gente tem duas opções A vila das Craft Bros Ou a vila da Irmandade Qual que você quer ir primeiro? Vamos aqui Vamos seguindo o caminho Que a gente vai pela rota certinha Fechou, então Então vamos lá pra vila da Irmandade E vamos desde a entrada dela Que é lá na ponte do house Vamos pra lá E onde a gente voltou? Parece que na casa do Vida É legal que tudo se interliga no final, né É, mano Ó, quem foi que fez essa ponte aqui mesmo? Foi o Harz Foi o próprio Harz Mano, ficou Pra entregar vocês e a gente, sabe? Tipo, uh Que ligação isso E sabe o que é legal da casa dele? A casa dele é uma passagem Então a casa dele tem esse negócio aqui E depois começa a casa dele no segundo andar Eu acho isso muito diferente Acho isso legal Conceito, conceito Mano, todas as casas aqui Conceito é uma palavra boa, né? É um belo conceito a casa dele Aham Tem até outro andar aqui É, é o quarto dele Se você achou Meu Deus Coitado do gato, velho Sim, e digo mais Tinha três camas aqui Sumiu uma Que isso? Que ostentação O Harz Ele gosta de dormir de lado Assim, pra usar todas as camas Amigo, amigo Olha aqui uma coisa feia O que, amiga? O que aconteceu? O que é feio aqui? Só eu, olha aí Não tô entendendo Ai, meu Deus Tu passou Apareceu outra cara ali no espelho Meu Deus, que medo Achei que eu ia cair nessa, né? Ficou procurando Que nem um bobão Nada a ver Nada a ver E ó Aqui, mais ou menos É a segunda entrada Ou barra Aqui foi a primeira entrada Da Vila Irmandade Agora a gente considera ali a ponte e tal Mas aqui é a primeira entrada Logo no primeiro dia da Irmandade Sabia que aqui Era uma montanha inteira da Django Lotada de árvore E a gente penou tudo Tirou até o último mato daqui No primeiro dia É, eu lembro, eu lembro Eu lembro que eu vi várias vezes Que a gente tava fazendo Nossa basezinha temporária ali E eu vim de barquinho aqui Roubar coisas Eu roubei até tinta de lula brilhante É, se vocês mataram Uma vaca nossa que eu lembro, né? É, aconteceu isso também Amigo, já tem muito tempo isso, amigo Você viu? E nós nem era amigo naquele dia, né? Lembra? É verdade, é verdade Eu acho que nunca tinha falado contigo Verdade, verdade E ó Entrando aqui Aqui é coisa do Bruninho Ele fez esse buraco Ele fez essa farm de comida Pra gente ter no início do jogo E ele fez essa plantação de trigo Que nunca mais se plantou Não sei porquê É, mas era boa Era boa A gente tava bastante Descendo aqui Eu fiz o meu terceiro episódio Que foi onde eu cavei Uma chunk inteira na enxada Sabia? Aqui ó Na enxada? Na enxada Na enxada Fez com musgo É, mas Agora isso é modinha Antes ninguém sabia O que foi o gênero do marketing Que ensinei pra todo mundo Ah, entendi Entendi É, eu criei várias tendências Que estão na moda Aqui no Minecraft 1.17 Exemplo Ó, eu criei essa da enxada Eu criei a de achar nederita Eu criei a do diamante Que todo mundo usou Deve ter mais coisas Que eu criei tendência Aqui no servidor Mas eu criei várias modas Vai falar que não Conte, confia Vai falar que o bagulho do diamante Que todo mundo ama E usa no fio É, foi Quer dizer Eu conheci Conheci porque falaram que foi tudo Mas aí não sei Pode ter Não, aí você sabia que sou eu e pronto Ó, e vindo pra cá Tem uma forma de esqueleto do Pedrux Vamos mostrar lá Porque foi parte do início Então é bom Mas os trilhos quebrou Daí não dá pra passar tudinho certinho Enfim Caraca, que passagem bonitinho Mó fofa, né E foi bem feita no começo do jogo Por isso que é mais legal de tudo Oi, Domingo, calma E ó, chegando aqui É uma forma de esqueleto Até que simples Basicamente os esqueletos Caem aqui Ou era zumbi Não era esqueleto E o cachorro matava Era mais ou menos isso E agora tem um montão de zumbi Atrás da parede Eu não sei porquê Mas é bom Tem mesa de encantamento Esqueleto, XP E o esqueleto Ele é bom Por causa que ele ainda dá XP e flecha Ele dá um arco encantado E o Bonimiu, né Que é pra fazer as comidas Então aqui é do bom, né Aqui é do bom Ou, você sabe Que eu acho que O spawner dos bichos Tava bem embaixo da nossa base E a gente não sabia Quando a gente foi ver O Pedrux Que tinha roubado Pra fazer a farm dele É, vocês bobearam O Pedrux Não deixou de passar nada Eu amo Youtube Pedrux É um menino insano Saindo daqui Teve a minha primeira casa Nossa, eu lembro Que eu fiquei muito feliz Quando fiz essa casa aqui Porque eu não sei se eu comentei com você, amiga Mas o meu objetivo nessa série Foi aprender a decorar interiores Então Eu comecei com o exterior É meio estranho, né Mas eu fiz esses jardins Com poucos recursos que eu tinha no dia E eu fiquei muito feliz Ficou fofo Ficou fofo Ficou fofo Ficou fofo, né E daí aqui Agora tampou com terra Por causa dos ardeão, né Mas aqui foi minha primeira base Eu sei que ela não tá bonita por dentro Até hoje Eu tô devendo decorar ela E eu vou decorar ela Porém, aqui tem uma mozadeão As vaquinhas Não vai não, não vai não Aqui, ó Tem o teu carpete Então por que você deixa a terra? Porque se vir um mini zumbi aqui, ele mata E tinha três villagers Agora tem dois Mas enfim Aqui foi minha primeira base Blá, blá, blá Eu tenho que decorar aqui ainda Vamos ver minha casa pronta Que é mais legal Tá, vamos Na verdade, eu já conheço ela Eu vou direto lá roubar coisa Tá, tá Não é normal Porque também vou na sua roubar Tá bom Subindo aqui na Vila da Irmandade Que, meu Deus do céu, é muito linda Mas apesar de uma reforma Pra ser sincero Mas é muito linda Vou até fazer uma reforma em breve Pra ser sincero É, aqui tem a minha casa Oh, não Minha casa é legal Deixa eu mostrar ele fora aqui Ó, ó, ó Caraca, é da hora, velho É, 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 é Mentira Por que a janela ali em cima Não é simétrica? Aquilo me incomoda Como assim é simétrica? Só tem uma coisa pra um lado É, ó Pensa comigo Aquilo ali é a janela aberta Se eu fechar Vai ocupar a janela toda, correto? Então se eu tiver duas Vai ser duas camadas de tampa? Qual que é o sentido? Vai sentido Você tem um ponto Eu gostei Qual sei? Why, why, why? E bom Aqui tem a minha casa aqui Oh, na moral Miga Me ajuda a arrumar essa zona Pra mostrar a casa antes rapidinho Não Não, não Não arrumar Só jogar em outro baú Porque, meu Deus A galera não merece isso Não, mas tem que ver Tem que ver a verdade Não, essa é a verdade Você é bagunceiro Bagunceiro Não, não Eu quero que o pessoal veja Uma coisa bonita Pera aí, pera aí Calma aí, gente Calma aí, calma aí Tá bom Depois de uma bela organização Na bagunça Agora posso mostrar a minha casa Ó, esse é o primeiro andar Da minha house Você senta na cadeirinha, amiga Senta na cadeirinha Ainda tem bagunça Tem muita coisa Que eu não consigo Ok, achei Não, pior que ela é assim mesmo Agora ela tá certa Olha que coisa que não é real dela É tipo essas cabeças de móveis aqui Que na época era legal Então agora vou tirar Calma aí Proconceito, preconceito Agora sim Não, isso aqui também não é não Não, eu vou jogar fora Ah, agora melhorou Agora melhorou Agora sim, né Agora você sabia que tinha alguma coisa errada Então, esse é o primeiro andar da minha casa E foi a primeira vez Que eu decorei o interior de uma casa Sozinho O que tu achou Primeira vez na vida É Tá legal, amigo Tá legal Ele ficou tenso Vamos pro segundo andar Vamos pro segundo andar Ó, gente Esse é o segundo andar da minha casa Aqui, ó Esse é o segundo andar da minha casa Esse é o segundo andar da minha casa Gostei 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 disso aqui Essa mamabaia pendurada Achei conceito É da hora, né É da hora, né E olha que legal que eu tenho aqui Eu tenho a primeira edição de todas do jornal Do, do, do Entendeu? O The Night me deu a primeira edição de todas do jornal Pouco, pouco Gostei Gostei Tem bastante verde Gostei Gostei E ó Por último Mas não menos importante Telhado Ah, esse tem Ó, gostei Gostei Dá pra sair Gosta Dá pra sair Dá pra voar, né Tá bom Dá pra sair Dá pra ficar vendo a lua Dá A casa do Pedrux Aqui da Irmandade Então E sabe uma pergunta que eu recebo muito? Hum Pedrux, Salze e Brunin Fizeram casa nele da Irmandade Fazem coisas com a Irmandade Eles são da Irmandade? Eu acho que são, né Interrogação, interrogação Fica aí o questionamento Hum Fica o questionamento meio óbvio já, mas, né Bom, a casa do Pedrux Como você pode ver É um ótimo lugar pra gente vir procurar itens Porque ela é bem apertada E é rápida Deixar o que a gente quer A gente sempre vem aqui pegar item É boa também Tem até um negócio Que era pra ser secreto É, esse cofre dele nunca foi secreto Mas eu achei legal Mas a casa do Pedrux é bem legal Eu gosto muito dela Eu também gosto Porque eu gosto muito de casa na árvore Lembra que a gente falou Que é a casa da árvore Que não é árvore Porque ela não tem folha Mas é legal Tem umas folhas aqui embaixo, né Que caiu as coitadas Não, mas a casa do Pedrux É muito boa Sinceramente é muito boa E a casa aqui ó Do Manupupu Também é bem legal É uma abóbora a casa dele Eu achei muito diferenciada Só que daí tipo Tanto quando ele tava fazendo Eu falei Cara, que estranho, mano Vai fazer mesmo isso? Na hora que ele fez Eu falei Caraca Ficou bom Ficou bom Ficou da hora, mano Ficou da hora Diferenciada Ele manda bem Ele manda bem Ó, aqui a caseta dele Com vários baús Que direto Vem aqui pegar item também Ó, mas só pra ninguém Começar a achar Que eu sou um ladrão nato Gente Todo mundo da Irmandade Combinou entre si desde o começo Que todo mundo pode pegar O item de todo mundo, tá E daí eu também combinei Entre eu e a Nogal Então só pra ninguém achar Que eu sou um ladrão, tá É, quer dizer Combinou Foi só com o pessoal, né O convidado não existiu Mas só foi Não, mas tu aceitou a realidade Aceitou Não importa Aqui ó A casa do Kotox também Que a gente vem pegar estoque de foguete Quando a gente tá sem Mas ele não sabe Mano, eu achei muito da hora Que tem Mano, tem a casa da árvore Tem a abóbora Tem o cogumelo Tem o castelo Tem umas paradas diferenciadas Da ilha, entendeu Gostei muito É, a gente Cada um Cada um foi no teu feeling Tá ligado E tudo se encaixa, né Ó, a casa do Bruni Também é bem boa É bem legal Eu acho que Por muito tempo Eu achei a casa dele A mais bonita da vila Sinceramente, sabia? Aqui ó Deixa eu mostrar daqui de longe Tu olha a casa dele Real é uma casa bonita É da hora pra caramba Eu acho que pra mim Pra mim a mais bonita É a do House É a que eu gosto mais Mas todas estão bonitas A que eu mais gosto É a do Bruni Ou a minha Não sei É que tipo Eu gostei muito da minha casa Só que eu acho que Se eu falar que eu gosto mais da minha casa Porque Sei lá Acho que é meio egocentrismo Porque ela é minha, né Não sei Não sei Mas aqui ó Tem a casa Dos meus melhores amigos do mundo Que é o Deletinho Ah, eu gosto do Deletinho 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 vale Ó, que essa dele aqui Tá meio vazia por dentro Gente Porque ele fez mudança Tá bom Mas essa casa do Deletinho Aqui ó Tem a mini irmandade Aqui ó Tem eu O Deletinho Todo mundo Todo mundo Ah, o Deletinho Se mudou Se mudou Não se mudou Ele tem a casa dele aqui Mas é que Ó, não O Deletinho engraçado Vou mostrar pra você Aqui foi o primeiro local Que o Deletinho guardou os itens dele Ele reclamou Que estavam roubando ele Aí ele fez essa base subterrânea Pra guardar os itens dele Porque ele não queria Ninguém roubando ele, né Ele fez a base Ele fez os baús Fez a decoração com cabeça Ele fez os village Ele fez tudo, né Bem bonito aqui Por sinal Eu nunca tinha vindo aqui Não Mas achei legal Bem legal, né Bem legal, né Aí não satisfeito Com aquele Aquele bagulho lá embaixo A gente falou Vamos fazer o cofre da irmandade Todo mundo junto, né A gente fez o cofre da irmandade A gente não terminou totalmente de usar Mas a gente fez Ó, tem a passagem secreta Que bonita Aí aqui E estamos no cofre da irmandade Aqui tem vários bós Como você pode ver E basicamente Tudo que tinha aqui dentro Eu organizei Mas todos os meus itens Do povo ainda não E a gente fez aqui O cofre da irmandade Com o sistema de bão legal Tudo mais A gente fez Duas formas de madeira A esquerda Que é uma forma de madeira Do Apu Que é um pouco mais manual Na real Todo seu manual, né A do Apu É pra árvores pequenas Eu já fiz uma Sempre seta automática Mas era canseira Ó, aqui é pra árvores pequenas Que o Apu fez E aqui é pra árvores grandes Que o Pedrux fez A gente vem aqui, ó Cai aqui Planta árvore e pega Aqui é bom também E também tem espaço Pro pico Então, ó Você percebeu O Delete tinha o baú dele Lá em cima O baú lá embaixo E depois o da irmandade, né Muita coisa Muita coisa Calma, não acabou Ficou muito bonito Ficou legal, né Ó, daí tem a saída Que ficou responsabilidade Do Delete Que nunca terminou Aqui, miga É basicamente A farm de abelha Do Harz Da Irmandade, né O Harz que fez Bem bonita Por sinal Bem legal Bem legal E aqui tem uma farm de cana dele Que ela Tá parada Tá parada Tá parada Ih, rapaz Mas é uma farm de cana Olha, olha Até uma farmzinha Foi uma torrezinha bonita É Nasceu esse barco aqui bonito E daí Voltando ao assunto do Delete Como ele tinha uma Duas E depois a terceira sala de baú Não satisfeito Ele fez a quarta Ele fez um barco gigantesco Lindo de pedra Ó Primeira vez que um barco de pedra Eu achei genial Eu achei bonito também Achei bonito Muito legal, né Muito legal, né E daí aqui virou A quarta sala de baú Do Delete No qual ele guardou Vários itens dele Como você pode ver aqui, ó Mano Eu acho que é É um vício Por sala de baú, mano Não é possível Calma, calma, amiga Não acabou O Delete não tava satisfeito Ele não tava E agora Vem a quinta E última Até o momento Sala de baú dele Basicamente Ele abriu um buraco Aqui, uma cratera Secou Levantou uma ilha E agora Tá fazendo cima de baú automático A minha dúvida é Qual é o próximo passo Da sala de baú do Delete Mano Que vício Tem que ter muita paciência É a quinta Sala de baú dele Quinta O cara tá louco E olha só Tem uma casa voadora Ali na Irmandade Eu não sabia dessa Tu sabia? Ah, sabia É da Samara Entendeu Aquela, né Fugiu de mim Vamos ver Vamos ver Consegui entrar Opa, eu vim para do lado da casa Onde que entra? Ah, achei a porta Ah, muito boa a casa Muito boa Uma casa 3x3 Que ainda não tem nada Não tem nada Não tem nada Exatamente Não tem nada Eu percebi que o povo gosta De fazer casa Casa vento, né É, véi Mas, ó É legal Você pode só pular de paraquedas Ó, mas o balão ficou bonito O balão ficou lindo E digo mais Aqui, ó Tem uma planta monstro agora aqui Que é basicamente a decoração Farm de slime Que a gente tem aqui na Irmandade também Essa planta monstro Foi o Foca que fez Foi muito legal Muito legal Ó, mas eu lembro o dia Que a gente já fez esse buraco Mano Para farm de slime Vocês cavaram Uma daqui toda, né Foi a primeira vez Que eu interagi Com as pessoas desse servidor Eu fiquei muito feliz Foi legal Ah, que da hora, amiga Sem saber Ironicamente Nesse dia não participei Ah, então é porque Eu interagi só com as melhores pessoas Então Repita, repita Tá brincando, amigo É, é, é E aqui Foi a primeira vez Na vida Que rolou Não, não Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Fica quieta Fica quieta Deixa eu falar Deixa eu falar Nossa Seguinte, gente Aqui foi a primeira vez na vida Que a Nogal Entendeu Que eu não ganhei O UFC por sorte Não foi por um motivo Tem um diferencial aqui no menino Que é um pouco difícil De ultrapassar ele Não Agora conta Explica o que aconteceu aqui Nogal Explica Explica Eu explico Estava eu aqui Infelizona Explica Explica o que é o concurso primeiro Explica o que é o concurso primeiro Ó Tá bom Esse aqui era o desafio da Naderite Né Do Bruninice Que a tia o livrinho aqui Explicando e tal Que você tinha basicamente Que fazer o speedrun De achar a Naderite E você só podia levar armadura Mas as ferramentas tudo Você tinha que levar do zero Aí Aí Tinha o melhor tempo O melhor tempo Era aqui ó Do Cadê do foca Cadê Tava aqui ó Melhor tempo era esse Do foca 39 minutos 9 segundos Aí eu falei Vou fazer Fiz o que Em 38 minutos 27 segundos Fiquei Uhul Bati o tempo do foca Foi um tempo bom Porque foi perto O outro pessoal Só tinha feito mais tempo O Brunin tinha feito Uma hora Com 24 horas Exatamente O Alquim com morreu Aí eu fui bom também 41 minutos Aí eu fui bem Exato Aí Que que aconteceu Eu nem tinha postado Meu vídeo ainda Eu falei assim Ô gente Eu mandei lá no grupo Do zap né Eu falei assim Ô gente Se vocês puderem Espera aí Pra eu postar meu vídeo Tá Porque bate o recorde Aí eu acordo de manhã LRGJ postando vídeo Disso aqui Eu fiquei com ódio A nossa amizade Começou na base do ódio Entendeu Não Mas primeiramente Um É Eu não tinha visto a mensagem E quando eu vi Já tipo Já era de noite Era meu vídeo de amanhã cedo Daí eu não ia deixar ele postar Não fazia sentido E o bagulho é A raiva dela Não é só que eu bati o tempo Dela postar o vídeo É que ela se esforçou um montão E fez os 38 minutos Eu fiz 11 Não Não Ele não me deixou nem ter alegria Entendeu Ele não me deixou nem ter 24 horas de felicidade Sabe Não Não A Nogar lá Em live Fazendo um bagulho lá Dando a vida Pra passar Eu vou mandar um 3 Mais rápido aqui Só pelo meme E basicamente Esse foi o bagulho do recorde Agora vamos pra vida Dos Craft Girls Vamos 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 Enfim Nogar Seguindo aí Depois desse bagulho Aqui Do tempo da nederita Temos ali a casa do Orion Vamos mostrar lá Primeiro Antes de mostrar os Craft Girls Porque eu acho que é mais rápido Pode ser Pode ser O legal da casa do Orion É o observador Tu já foi lá Sim, mano Ficou muito legal É muito legal O Orion gosta de mexer com as coisas do mapa Onde que é Nesse andar Aqui Nesse andar Cadê Você tem uma luneta Eu não Eu tinha impressa a minha Mas ó gente Você vem aqui Aperta F1 E usa a luneta Ou se é um F1 mesmo E você pode olhar as estrelas Olha aí Sim, mano Isso deve ter dado um trabalho Mas ficou muito legal E gente Foi tudo feito 100% no Survivor Isso daqui 100% Exatamente E foi muito no início do jogo Então foi até estranho Do nada Tipo o mapa Começando hoje O cara Vou mandar um Né Não tinha nem textura Ainda Meu Deus Migo Você não quer É só falar Será que tá tropando No teu pé Nóia Mas ó Não tinha nem textura Quando ele fez isso aqui Então nem dava É verdade Né Não tinha esses bagulho Da iláter Customizada E tudo mais Tipo Tava bem no início Mesmo O cara Foi louco Mesmo Tá Pra lá Tem a casa Do Feron Que não tem muito O que mostrar Porque não tem Muita coisa Dentro Mas é a casa Do Feromonas Então Pode 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 Feromonas Tem um mini Fenoninho Aqui em cima Que ficou muito fofo É Esse mini Ficou muito fofo Mesmo E ó Indo pro lado Do Operar A base inicial dele Que ele começou No primeiro episódio E terminou no vigésimo Mas a base inicial dele E tem um pirâmide Que fica da hora Não O Operar Manda muito Nos negócios Ele é bom E tem muita Dirt Que isso que é legal Né Ele usou Dirt Nem parece Que ele usou Né Sim Demorei Trinta anos Pra perceber Que era Dirt É O moleque É bom Enfim Vamos Pra Craft Girls Vamos Vamos Só Não Repara Bagunça Tá Migo Repara Sim Repara Sim Cheguei Cheguei Opa Tá bom E aí Aqui é mais tua área Então tu que manda Tu que manda Amiga Tá Eu vou começar Bem pelo início De toda a história Entendeu Enquanto vocês Estavam lá Planando aquela ilhazinha Nós estávamos aqui Nesse pedacinho Fazendo a nossa plantação Zinho Humilde Cavando um buraco E tal Tanto aqui Que é o nosso Primeiro buraco Onde a gente minerou Bom Muitas histórias E a gente não quis Se desfazer desse lugar Né A gente deixou aqui A lembrancinha De onde começou Posso te mandar real Eu falava Ué As meninas se juntou Pra fazer umas casas juntas Sendo que nenhuma delas Eu sabia se conhecia E nasce do tipo Tão fazendo bagulho Quero ver onde isso vai dar Eu fiquei Quero ver onde isso vai dar E olha no que deu Só orgulho De verdade Só sinto orgulho E olha Tem a casa de Axolot Sim Tem casinha de Axolot Tem o Ocelot também Cadê Deixa eu ver se a Cheetos Tá aqui A fama de vocês Com os pets É meio complicada Mas tá aqui A Cheetos Com o coração no nome Tem a Fandangos Exatamente Exatamente Bom, bom E pets que estão vivos ainda Que é o mais intrigante Caraca, caraca Mas bom A gente não quis Se desfazer disso aqui Mas a gente fez A nossa segunda parte Tem um acesso aqui Mas vamos pelo outro lado Vamos pelo outro lado Que é mais bonito Tá bom, tá bom Pronto E aqui tem o nosso portalzinho Que é incomum Muita gente usa ele Eu uso ele, sinceramente Tá vendo? Aí Isso aqui é um jardim Que o Elquinho fez Pra nós Sim E a cabeça do Elquinho De ponta cabeça Parece o Luigi, né? Do Mario Exatamente Muito bom E pronto Mas uma vez que você viu Não dá mais pra desver, né? Eu não tenho essa cabeça No meu museu Não, depois eu ainda vou negociar Não pode pegar essa aqui Aqui tem uma coisa exclusiva O quê? Uma tartaruga voadora O louco Bom, bom Gosto, gosto Tá, agora véia Véia, véia Agora na nossa pracinha Aqui nós temos a nossa pracinha Minha casa Aqui já conheço Gente, vou mostrar aqui Minha casa Tá bom Aqui é minha cozinha Só guardo mais comida barata Rui mesmo Aqui tem a minha cama Acabei de chamar Pessoa que eu mato direto Só do meu beiro aqui Minha casa é véia, feia Sabe? Aqui, ó O sistema de baú Que eu pego tudo que eu quero Ah, 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 ah Aqui, aqui Fala desprez Minha casa Minha casa Fala desprez Aqui, ó O meu Tá me batendo no meu Sama de baú Aqui Eu, hein Eu, hein Mas, ó Eu confesso Que eu fiquei até comigo Ainda por toda casa Bonita Minha casa É mó ser prisona Entendeu? Eu acho Tá casa bonita Eu gosto dessa casa, amiga Ah, muito obrigada, amigo Muito obrigada Olha, agora sim Ela é bonita Olha aqui, olha aqui Tá, tá E digo mais É uma das poucas casas Que tem coisa dentro Olha, você tem um ponto positivo É verdade E organizada, né? Pois é Não gostei desse aí, não Sentindo em direto E agora Que eu já me desfiz, né Antigamente Tinha o meu porão Aqui embaixo Mas Sim Não me desfiz, mas ele tá vazio Eu já mudei minhas cabeças de lugar, né Mas vai ficar uma história aqui É, aqui é onde você guardava literalmente Todas as cabeças customizadas De players e mobs Que você tinha no servidor, né? Exatamente Só tem algumas aqui ainda Que eu ganhei lá na pescaria do Daletinho Que eu ainda não sei o que fazer com elas Mas eu vou deixar aqui de lembrança Não, mas é bem legal Bem legal E bom Ó, eu tenho uma passagem secreta aqui atrás, né? Qual é a dessa? Eu acho que ela tá tampada Não vai por ela, não Tá tampada, não? Então vamos dar a volta É, é, dar a volta, dar a volta é melhor Tá, pronto Bem simples, tá? Bem simples, humilde Aí aqui a gente tem a casa da Judy Que é muito bonita, por sinal O interior é melhor ainda É, o interior ela fez uma coleção de bicho aqui, né? Meio, meio duvidosa Meio complexa, né? Meio complexa É, mas eu acho que ela também não chegou a decorar o interior Acha A gente constrói muito Ela só não fez por causa do quiso Porque quando chegar na parte da cidade Nós vamos ver o pet shop dela E nós vamos ficar tipo Ó, meu Deus Porque é muito da hora Exatamente, exatamente Aí aqui, ó A gente tem o acesso lateral, ó E tem os resquícios da casa da Yu Que eu acho que não dá pra mostrar muito bem Aconteceu alguma coisa na casa dela Eita Eu não tinha visto isso Tá Então, gente Não dá pra mostrar muito a casa da Yu Porque ela não tem mais casa Mas aqui já as casas da Yu Não sei E se quiserem entender Passa no canal do pessoal aí Porque, meu Deus É, vai sair no canal da Sun daqui a pouco No meu um pouquinho também É Passem lá, então Meu Deus, meu Deus E aqui, ó Tem a construção de todas as Crafty Girls Tem até a Sun ali agora Só que o cabelo dela não tá rosa Não sei por quê E o cabelo da Judy e da Sun tem que ficar rosa, né? Eu acho que seria legal também Ia ser legal, ia ser legal Então, né? Quem começou com essa doideira aí foi o Foca Mas no final ficou uma parada legal, né? Eu gosto da ideia, eu gosto da ideia Daí no final, tudo se exuma É vocês, tudo é minha fã, né? Porque no caso eu tenho olho rosa Caraca, se acha, né? Se acha É, tô brincando Ó, ó Aí, ó Ó, aí vai te mostrar Vai te mostrar Aqui a gente tem várias produções aqui também, entendeu? Vem aqui na laterazinha Vem na lateral A plantação de cacto Ai, não Nossa, aqui Ai, meu Deus Nogar E aí, me dá dor Nossa, gente É amigo Seguinte, eu vou contar pra vocês uma história Um dia, a Nogar fez eu gastar umas duas horas da minha vida Pra ficar pegando raposa com ela E eu peguei uma raposa com ela E a Nogar deixou a minha raposa morrer Não Juninho Cifrão, Cifrão E a gente, Juninho Cifrão, Cifrão morreu afogado Descanse de paz, Juninho Cifrão, Cifrão Foi um acidente Foi um acidente Mas tem os ancestrais Os ancestrais É o contrário É o contrário Descendente É Gente, quem sabe Quando o Juninho Cifrão, Cifrão, Cifrão Morreu afogado aqui Por maus tratos da Nogar Os familiares dele Veio lá do Japão O irmão dele Que fazia drift do Japão Era da máfia do Japão Veio aqui Atrás de buscar respostas Que foi nada mais Nada menos Que o Que o Bayakusama Cifrão, Cifrão O irmão mais velho dele Ele tá triste com saudade do Juninho Mas Como se não fosse suficiente Ele trouxe mais um amigo dele Da máfia japonesa Que foi o Maxwell Boulevard Santos Cifrão, Cifrão Ah, dor, dor Não 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 Pega a corda Pega a corda Pega a corda, amiga Fecha, fecha Acaba, acaba Ah, boa, fecha Boa, boa, boa Ai Ah Ai, deu certo Então, agora se quiser falar alguma coisa aí Também pode falar Ah, não Você roubou o momento Mas tudo bem, tudo bem O momento Você matou o meu filho O Juninho, Cifrão, Cifrão Meu filho Foi sim Juninho Mas bom, bom, bom Temos aqui o Cantinas Raposas Aí a gente tem aqui a minha farm de creeper Que é a minha fonte lá da loja de foguete Aí aqui onde sai a farm de cacto Inclusive, Mico Se você quiser um cacto Tá precisando Você pode pegar, viu Peguei um Aí aqui embaixo Dá pra ver aqui Tem nossa farm de lula Brilhante Essa é legal Essa eu não sabia que existia não Fiquei intrigado quando eu vi Juro pra vocês É E essa aqui é a nossa farm de cana Ó Temos várias farms Bom, vocês têm muitas farms E tem mais de uma da área Como dá pra ver Tem E olha Cresceu agora, bacana Que mais Das Craft Girls aqui? Bom, basicamente isso Tipo, esse salãozão A gente fez um deck Aqui e tal Com esse salãozão Mas a gente ainda não deu utilidade Na real Tem um lugar ainda Você já viu esse lugar Então eu posso Eu posso mostrar de novo Ok, ok, ok Vamos de lugares Vamos, vamos Eu acho que é um projeto Também um pouco Inacabado Mas Vamos lá Quanto tempo vai, né? A base secreta, né? É, exatamente É porque Aconteceu tudo muito rápido, né? A gente fez essa base Teve umas duas reuniões aqui Acabou, né? Craft Girls foi de F E acabou que a gente Nunca mais terminou isso aqui Não, mas uma hora Eu boto fé Que alguma hora Vocês vão Se ajustar Nem que não seja mais como Craft Girls Mas vocês vão votar amizade Eu boto fé Tomara, tomara Mas pronto É isso, amigo Mostrei tudo que dava Eu acho que tem um local Que você não mostrou Que é bem legal, na real Que é pra cá Foi um dia bem interessante Tipo, eu tava mais de Participante Do que De organizador Algo do tipo Mas teve o aniversário da Yu Que eu acho que foi um dia bem legal Na real Exatamente Foi Foi muito legal O lugar lá com o bolo A gente desfez, né? Mas ficou esse palco aqui Que a Judy fez E a Yu cantou pra gente E foi muito legal Foi da hora Foi da hora Eu gostei desse dia Eu acho que todo mundo Se aproximou um pouco mais Foi um dia importante Sim Foi muito legal Os momentos no servidor Bom, acho que daqui acabou Agora nós temos que ir pra cidade, né? É Só que antes de começar a cidade Parece que tá rolando a estreia De uma loja de bolos Então vamos começar Indo pra estreia da loja de bolos Vamos Ai Se eu sobreviver até lá Eu vou É, é, é E bom, agora nessa parte do tour Basicamente vai rolar a estreia Da loja de cupcakes Da Judy e da Tóquio Então vamos ver como que vai ser Vai ser interessante A gente Judy, essa inauguração Parece que deu bastante gente Será que a gente tem comida Pra todo esse povo? Caramba, vai todo mundo Querer comer bolinho É, vamos lá, então Sejam bem-vindos aqui A Cupcake-queria Opa Tô com fome Tô com fome Quero, tô com fome também Quero cupcakes Eu também quero Eu, eu, por favor Tô com fome Com uma treia Aqui atrás Tô aqui dentro Aqui, ó, já Três dias Meu Deus do céu Gente, o Mesa pra dois É, hoje a gente vai dar Algumas amostras Pra vocês terem Que um produto é de qualidade Porque o nosso chefe Pinaco, ó Dá uma olhada aqui A gente pegou a cabeça dele Em homenagem a ele Caramba Que fofo Que fofo É, foi matar o chefe Não, pera, calma Que isso, cara Meu primo A gente fez uma foto, né, não? É Pera, isso é uma cabeça de verdade? Mataram e empalharam o chefe? Pera, você fez ele virar um bolinho, então? Dá de comer, então? Não, ele... Tá, desculpa, desculpa, desculpa Pode estar contaminado De verdade Foca, cadê o foca? Acerto, foca, acerto, foca Cadê o foca? Cadê o foca? Teve acerto Como tem muita gente Podem se sentar nas mesas disponíveis, por gentileza Na mesa? Na mesa, na cadeira? É, na cadeira É, então Aqui, eu já vi o fag Na mesa, beleza Ah, tem aqui, aqui fora Meu Deus do céu, tô rebolandinho na cadeira aqui, véi Vocês conseguem ver? Essa aqui é a minha mesa Essa aqui é a minha mina Sai daí, ó Eu também tô, eu também tô Esse aqui, o Devers O Orion, ó isso aí Bonito esse negócio Ah, que não tem pistão? É verdade Ah, boa noite O que vocês gostariam de comer hoje? Oi, boa noite Eu quero um donut de chocolate Você teria? Uhum Pro senhor? Ah, boa noite Qual que são as opções? Nós temos donut de chocolate Simpsons Brigadeiros Torta de morango Cupcake É colorido ali É cheio de cor Esse, 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 esse Que eu piquei colorido Ok Eu não sei como é que as pessoas gostam tanto desses doces Já tô enjoada só de olhar Mó fome, né? Aqui, então Como o chefe pinaco ensinou A gente tem que botar na mesa Então tá aqui Opa Desculpa É isso, moça Caiu no chão Caiu no chão Me dá outro Que isso Tá bom, vou te dar outro Peraí Ô, tá tendo um goteiro na loja Tá tendo um goteiro na loja Obrigada, muito obrigada É, nós estamos com um probleminha de vazamento Mas nada que vai cair em cima de vocês Então Põe um, põe um baldinho aqui, alguém? Alguém põe um baldinho aqui Para o gotegêmetro Um balde Ok, eu vou arrumar Ô, amiga Me ajuda a ficar com fome aí Boa noite, boa noite Tudo bom? Boa noite É Ah, estamos sem balde aqui por enquanto Estou ligando para encanador Ó, ó Peraí, uma dúvida É, aqui é de graças comida? Ouvi você falando ali na outra mesa do lado É, por enquanto sim Fiquem à vontade para deixar gorjetas aqui nesse baú Ó, então eu vou até ajudar vocês aqui, ó Quer ver? Vou botar um baldinho aqui, ó Ah, muito obrigada Deve ser assim, já segura a água, pelo menos Ah, eu tenho um caldeirão também Que ele junta água Calma aí, vou colocar caldeirão aqui É, então Que doideira Por favor, volte para o seu lugar Obrigada Que isso? Que tratamento é esse? É o cliente? Medo? Tudo isso? Não, não Tóquio, manter a ordem Na base da porra Carma, Tóquio Carma Mas agora vai machucar Porque para você comer Precisamos que você consiga Comer Obrigado, obrigado Espera aí que está coçando as costas Você pode ver Mas o que é isso? Mais um pouquinho aqui Aqui Obrigado O que está acontecendo aqui? Uh, chefe Uma delícia, Sérgio Cuíris Estão batendo nos clientes de novo Não pode Não pode Desculpa, desculpa, chefe Pinarco Chefe, eu estava pensando em dar uma gorjeta Mas agora que eu vi aqui, ó Acho que cortou um pouco do meu terno E aí, como é que eu faço? Tem que pagar a conta do terno agora O terno está feio agora Agora, se você comer o cupcake Aparentemente você vai ficar feliz E vai querer deixar uma gorjeta Deixa eu provar essa torta de morango aqui Se essa torta de morango estiver deliciosa Aí eu perdoo Deixa eu ver Ah, ok Ah, está boa, está boa Vou perdoar Inclusive aqui, ó A gorjeta aqui E aí, amiga O que você achou dessa loja de cupcake? Nossa, mano Primeiro que eu achei ela muito fofa, né? Para mim é uma das lojinhas mais fofas que tem aqui E, mano, muito bons os produtos Gostei Muito bom, né? Muito bom, né? A única coisa que me deixou preocupado É que tinha muita pessoa Daí não deu para ser atendido direito Mas é porque era estreia, né? É, tem isso, tem isso Ô, amigo A gente está na chuva, amigo É, vamos sair daqui A senhorita, ajude Bom dia Bom dia Mas está com fome Ninguém vai atender a gente O que é isso? Vocês estão com fome? O que vocês querem comer? Viu? Brigadeiro, por favor Brigadeiro E você? Eu vou querer uma recomendação da casa O que você quiser Oh, tá bom Vou pegar o mais fofinho que tiver Está aqui o teu brigadeiro Muito obrigada Esse está bem bonitinho Gosto, gosto muito Gosto de nuvem É muito bom Eu gosto muito de nuvem Olha a minha roupa Eu gosto muito de nuvem Minha roupa de nuvem Tá combinando Moça, você poderia me ajudar aqui? Eu estou sem fome Ah, pode deixar X1, X1 Ai É, pisei que é louca a picareta Bom, ó Ah, está 13 A fome está bom, então Aqui, eu botei um barbinho aqui na goteira Ah, obrigada Nada Ele abriu o alquimpo antes Mas estava precisando mesmo Ah, não, mas é bom Onde que a gente vai para pagar? Aqui, você põe aqui na goteta Ok, ok Eu posso ir no caixa eletrônica ele pegar? Aham, pode sim, pode sim Ok, ok Também vou, também vou Aqui, ó Estou pagando aqui Eu também Estou deixando a goteta aqui Muito obrigada, moça Volta mais E bom Depois da estrela de bolos A gente está livre aqui agora Até passou a chuva E miga Aqui é nada mais ou menos Que o spawn do server Por assim dizer, né Que é o portal onde tudo começa Da cidade Olha quem que fez Sim, muito bom Tinha que ser o Elk, né, mano Para ficar bonito desse jeito Ficou muito lindo E, ó Na moral A ideia é de botar todos os mini Eita, mano Minicabecas É, são os coelhos dourados aí Loucos espalhados É, estranho Mas enfim Ficou muito fofo, viu Ficou muito fofo as minicabeças Tem um monte de coelho dourado Espalhado aqui, mano Que absurdo É, os ataques Os ataques E sabe o bagulho que eu acho Que é muito legal de ressaltar? Que o Elkinho constrói Essas beldades No zói Ele não faz no criativo Ele vai colocando os blocos Para e vai colocando E quebranando Vai na loucura, né Quando eu crescer Eu quero ser assim Ah, eu acho que na próxima vida Só que nem crescer Não consigo ficar assim não Não, falei de mim Não, não sei Eu falei de mim Não sei Ah, não Eu já estava acostumada Já, né Eu estava assim Amizade, né Mas tudo bem Vamos continuar Tu Logo aqui A gente tem a loja De slime do Apu O gabinete dele E a minha antiga loja de ferro Que virou uma cabeça De coelho dourado E que eu tenho que parar Para refazer Tem a minha vã Que eu tenho que remover Por causa que o juiz Decretou que eu tenho que remover Mas eu vou enrolar um pouquinho Depois eu removo Tem um shopping Extremamente gigante Fofo Outro shopping Outro shopping Abrilmente gigante Tem a loja de guardia Tem uma loja de guardia Tem uma loja de axolote Mais para lá Que também não vou mostrar Porque é bem antiga A de luneta do house Também está ali A de luneta também está lá E ó Para cá tem duas coisas legais A minha concessionária Que eu ainda vou decorar bonitinho Que é a decoração Que vocês me mandaram O teletim diário Que é o jornal da cidade Como vocês viram Naquele jornal ali E aqueles outros E a minha antiga casa Que era cadeia Que eu estava preso É interessante Como você se sentiu Nesses dias preso Mal paz Bom, acho que essa parte Eu não vou mostrar muito O interior dos lojas Não vai demorar 10 anos Mas essa é a parte inicial da cidade Agora o resto é contigo, amiga Ih, comigo, comigo Tá, ó Essa praça aqui, ó Confira nos próximos dias Que vai estar bonita, hein Vai estar bonita Aham, falaram isso um mês atrás Agora é sério Agora é de verdade Tá, aqui também temos O 30 dias A 6 dias Do Bruninho É, é complicado esse bagulho Temos, ó Vários food truck aqui Legal Ó, inclusive Comida aqui é barata, viu Recomendo, recomendo Muito legal Barata mesmo, hein É, é legal Que é essa do Oros Essa aqui da Pua Aí não precisa comprar, não Aí, olha Olha que beldade Que temos aqui, não é mesmo Ó, o restaurante Da Associação Bigodes Aqui, ó Bonitão Esse aqui eu vou mostrar por dentro Porque é meu, gente Ó esse interior Que o Alquim fez pra nós Você já não mostrou? Mostra 10 vezes pra precisar Ah, entendi, entendi Tá bom Também tem o andar de cima Que eu vou mostrar Porque a mão Aqui foi eu e o Alquim Que fez aqui, ó Eu e o Alquim Vai continuar a cidade, amigo Vai ir pra rua Tá, tá Depois eu mostro as minhas coisas É, vai continuar andando aqui Pelo meio da rua mesmo Porque nós é vida louca Tem a lojinha de panda Do Fenon Aí aqui tem a sede principal Do Topo e do Orion Ok Aqui tem o meu Cacto Tá bonitinho Fofo, fofo, fofo Mas as minhas plantas favoritas Cacto Eu gostei muito quando vi a loja Fiquei feliz É Aí tem a primeira lojinha do Duck Vem de Shulker e Redstone Redstone não Palma Aqui era a loja de... Do House, né? De mel, né? De da B, de mel E temos o Pet Shop da Ju Que eu acho que é uma das lojas mais novas Do servidor E ficou lindo também Lembra que eu falei Quando ela faz o bagulho ficar bom? Aí, ó Aí, ó É A Braba tem nome Muito bom Aí, isso Demos a volta aqui Tem os carros, né? Os carros também Inovações É uma caminhão cegonha Com vários carros pra vender Muito bom Muito bom Pra cara acabou Acabou a loja, né? Vamos pro parque? Acabou, acabou Mentira, tem aquele lado lá ainda Tem aquele outro lado lá É verdade, verdade Temos ali, ó Barzinho do Haars Barzinho do Haars Meu carrão, meu carrão Barzinho muito bom Lógia de Jazz, Guimarães Essa loja do Jazz ficou muito boa, velho É uma referência a Naruto, sabia? É o lábio do Ichiraco aqui Só quem assistiu sabe Eu não assisti Naruto Ah, poser, poser, poser Aqui temos a loja do Pedrux De drop de mob Temos o... Um Bruninho gigante Que não serve pra nada Temos aqui O hospital, ó O hospital, ó Ficou bonito esse hospital Eu gostei, eu gostei Ficou legal, ficou legal Ó, e aqui pelo que eu entendi Vai ser o fórum da cidade, né? Tô começando a construir Ó, tá ficando bonitinho É, e a gente tem planos pra cá, amiga Sabia? É, eu tava nas conversas Na Bigode Pra você saber Ah, entendi, entendi Ó, aí aqui Temos o Silica Escudo Que inaugurou há pouco tempo, né? Foi legal também Temos aqui Nerd House TV Exatamente, exatamente Mano, o cara abriu Uma televisão, mano Que surreal, né? Muito bom Ó, você já reparou na antena, mano? Olha que da hora A antena parabólica ali, velho Cara, da hora Da hora Da hora Tá, aí agora Tem uma passagem Aqui podia, né? O prefeito Podia fazer um túnel decente aqui? Olha esse bancão do Danrico Ficou muito da hora, velho Temos um banco E logo aqui A Torre Eiffel, mano Olha que coisa chique Caraca, do nada Uma Torre Eiffel Gostei, gostei A Torre Eiffel A Torre Eiffel Ficou muito boa Ah, e aí Acho que é isso, amigo Tá? Já mostramos tudo na cidade Só falta o parque É, antes do parque Só queria comentar também Que tem a prefeitura lá Onde que tem o tribunal É, e uma outras Outras coisas lá Que não sei pra que que serve Mas tem o tribunal Aqui, ó Aqui que a galera Faz os julgamentos Os bagulho todo Aqui é um local bem importante Eu acho pra cidade Bem legal E tem o armazém também Que é legal também Pra vir pegar coisas É, às vezes a gente Vem pegar umas coisinhas aqui Que pode, né? Legal Vamos pro parque? Pelo menos é uma coisa de útil Pelo menos é uma coisa de útil É, pra você ver, né? Dá, vai pro parque Agora vai pro parque E dicas de passagem A entrada do parque Está sendo reformado O que o quebrou A entrada lentinha Que tá fazendo uma nova Aqui, ó Como você pode ver Então a gente não vai conseguir Mostrar ela completa Lá e tem construção Coisa boa vem Coisa boa vem Tô sentindo Tô sentindo Tá, começando o parque Tem essa primeira torre Aqui de observação Bem gigantesca Coloca na entrada Bem boa Carrinhos de comida Pra galera se alimentar Temos um king de box Que é meu Que é meu Tem um rolo Tá russo aqui Do Dan Que é bem legal também Já brinquei nela Em alguns vídeos do canal No canal da Nogal também Passem lá pra ver O primeiro brinquedo do parque Que foi uma loja de pescaria Do, do, do Delete A Nogal pegou metade das cabeças Que tinha aqui, né Nogar? Peguei, peguei Falta só o limãozinho A cabeça do slime azul ali Acho que soou Um dia tu chega lá Um dia tu chega lá É Pra cá Tem o circo Que a Sam trabalha Aqui que ela Caiu até raio do circo, mano Caiu até raio de estreou aqui, gente Mas agora a Sam trabalha aqui Produzindo as piadas Do vídeo dela aqui, ó Brincadeira Caraca, caraca O doido, o doido Essa é da hora, gente Vocês vão gostar dela Aí aqui, ó Tem o labirinto do Bão Do Foca Também foi, foi o que? O segundo brinquedo? Foi o segundo brinquedo Foi o segundo brinquedo Do Delete Não tenho certeza Mas eu sei que é o labirinto Da hora do Bão também Nessa área aqui Tem mais coisas de comida Tem um ping pong Um brinquedo tira o alvo E o meu brinquedo do tridente Que também são muito legais Todos já mostrei também Junto com a Nogal em vídeo Passem pra assistir aí Tem a minha torre Minha torre Olha que bonita É a torre mais bonita Esse parque Gente, Nogal fez uma torre Que tem um bagulho Muito da hora dentro Mas quem quiser ver Passa lá no canal dela e vê Fechou? É um vídeo recente dela Muito da hora Vão lá e deixa um gostei Muito obrigada Muito obrigada E aqui, ó Tem uma abóbora gigante Uma audiçoada Que o Spock fez Tem a balada da Cherry Que não estreou ainda Mas parece que vai ser Muito legal e Badalado Por assim dizer Tô ansiosa Tô ansiosa pra esse evento Eu acho que vai ser legal Tem um dojo de sumô do Never Tem um aquário Pra você poder nadar E pegar o seu axolote raro Aquele que é o mais raro do Minecraft Eles fizeram um aquário gigante Cheio dele Muito da hora Que o Pedro fez E logo aqui do lado Tem o pula-pula Daí o mano Que até aconteceu O acidente ali em cima Tava tudo slime lá Comendo uns blocos ali É bem legal também E aqui tem um brinquedo Da minha amiga do Garque Tem um carrosser Muito legal, né É, muito bom Muito bom Que o Dami ajudou A fazer o sistemia Pra ele parar E não bugar Foi legal Bom, bom Muito bonito Por sinal Ó, aqui Falta o campo de futebol Do Pedro Também tem Também tem o brinquedo De tiro-alvo Do House Que o Kabum Que foi um dos primeiros É muito legal de jogar ele A gente sempre joga Quando pode, né E o campinho de futebol Ó Eu não quero jogar futebol não Depois eu quero jogar Não Depois não joga Você vai gostar E bom, miga Eu acredito que Agora só falta a prisão Que acabou Vamos ver Ó, tem o templo maia É, muita coisa, né Tem o templo maia E uma prisão Que ainda não está pronta Eu vou trabalhar com foco Nesse projeto Pra terminar lá ainda mais Não está pronta Mas já está sendo utilizada, né Já? Já Eu foco Eu gosto de usar As cadeias incompletas, né Miga Meu Deus Que tour gigante, né Haja coisa, né É E eu tenho certeza Que não passou tudo Tem ravina diametriz Tem uma montanha de coisa Mas por hoje Tá bom, né Já foi muita coisa É, tá ótimo, gente Vocês estão gostando Do mapa, tá bonito, né Pra falar Tá bonito, tá bonito É, amiga O que que tu achou De como Eu sei que tipo Tu joga aqui todo dia Mas você nunca parou Pra olhar tudo Qual que é a tua opinião sobre É, velho Descobri um monte de lugar Que eu nunca tinha ido, mano Vários lugares legais Aquele lugar lá Um dos armazéns do Delete Eu não sabia que ele tinha Esse desejo compulsivo Por armazéns Mas achei legal Achei da hora Também tem uma área Que nós não mostrou, galera Que é a Brother Age Corporation Que fica lá no deserto Mas ela não mudou nada Desde o último tour Então quem quiser ver Passa no meu canal aí Mas de resto é isso Foi um tour gigantesco A gente podia observar Bastante coisa E eu ouvi uma coisa Bem útil pra bigode Porém eu não vou falar agora Enfim, espero que você goste do vídeo Quem gostou Deixa o gostei Se inscreve no canal Passa no canal da Nogar Que me ajudou com esse vídeo aqui Que deu trabalhão E é isso Beijo pra vocês amanhã E é isso É nóis, falou E vabá